Você, Suzana, é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do sindicato dos policiais federais. Como é que é esse ambiente? Como é que foi quando você chegou? Porque a gente tem uma ideia de que... A gente tem uma ideia, não. Embora cada vez mais mulheres sejam policiais, ele é um ambiente ainda um pouco mais masculino. Como é que você foi recebida? Como foi assumir esse cargo? É um ambiente bem masculino. Em São Paulo, são 8% só de mulheres policiais federais. Então, é um número muito reduzido. Mas é importante ter mulheres. E hoje a gente percebe que os próprios colegas veem essa necessidade de ter mulheres policiais trabalhando principalmente na linha de frente, porque realmente ajuda no trabalho. O fato de ser uma mulher, enfim, tanto com relação à aparência física, de poder fazer investigações veladas, infiltrações, como também as próprias características femininas, de ser bem detalhista. Então, a gente tem um certo apoio da categoria, mas é lógico que tem também um pouco de machismo. E a mulher tem que se provar. Se ela não provar que realmente ela está ali, porque ela está no mesmo nível que os outros, que os colegas, que os colegas homens, ela vai ter muita dificuldade. Então, assim, é muito bem aceito, desde que seja alguém que vai ajudar a equipe, não alguém que vai atrapalhar. E nesse ambiente que é mais masculino, acho que 13% da corporação no Brasil é formada por mulheres? Isso. Em São Paulo, são 8%. São 8%. Em São Paulo tem um pouco menos. Um pouco menos. Mas concurso público tem equiparação salarial, né? Mas já teve caso, ficou sabendo, de homens que foram promovidos em detrimento de mulheres? Aconteceu algum tipo dessa situação, assim, de discriminação pelo fato de ser uma mulher dentro da corporação? É, assim, não é tão direto, né? Mas os homens acabam tendo uma relação mais próxima entre eles. E como são a maioria, então, enfim, acabam tendo uma proximidade maior, uma confiança maior. E aí, realmente, é mais difícil para as mulheres, principalmente porque acabam ficando um pouco aderível, né? Então, você tem certos setores, delegacias, que têm uma mulher. Então, eu já trabalhei em delegacia aqui, tinha 60 homens e eu era a única mulher. E também tem a questão de como você é a única no local, chama muita atenção. Então, a mulher também não pode errar. Se a mulher errar, todo mundo vai perceber. Se um homem errar, como é mais um, ninguém vai nem notar. Mas como a mulher é a única ali, digamos, é o peixe fora d'água, né? Então, também tem que se provar mais.